Fala família, aqui quem fala é o Charles Santos O vídeo de hoje vai ser relacionado ao Rian SP Que dessa vez, né cara, ele desceu do palco Parou o show e ficou bolado ali, né Se sentiu muito tirado pela própria produção do evento, né Que o próprio microfone não tava funcionando direito Aí ele desceu do palco, né rapaziadinha Ele disse que pediu desculpa pro público e tal Eu vou mostrar tudo pra vocês, mas antes se liga só família Deixa o like e outra, a gente tá com um probleminha com a plataforma E eu preciso que vocês cancerem o sininho e ativem novamente Como tá aparecendo aí na tela pra vocês É dois toquezinhos no botão, tá ligado tropa Vai ser uma lisa pra vocês Fez aí? Então vamos pra cima aqui, ó Vou botar o Rian explicando toda a situação Que ele sentiu tirado de fato, família Pega a visão Aí minha família de BH que tava vendo meu show aqui em BH Mano, eu peço perdão de coração, certo mano Não teve culpa nossa, certo E eu desci do palco porque eu me achei, mano Me senti tirado, tá ligado rapaziada Porra, na hora que a gente vai subir no palco, mano Uma parte de outras equipes em cima do palco também Segundo o meu road, tá ligado Falou assim que não pegou o microfone Por causa que a equipe de outro artista ligou o rádio Aí bem na hora que eu subi Falhou tudo, tá ligado E não falhou só uma música não Todas essas músicas tavam falhando Aí pensa você olhando pra 40 mil pessoas Porra, todo mundo tá olhando pra você Tipo, e aí, vai cantar não? Fiquei mal Me senti tirado E meti macha mesmo, certo família? Meti macha mesmo do palco por fato disso Amo o BH Amo o público de BH Certo? Amo todos os meus fãs de BH, mano De verdade mesmo, tá ligado? Amo o público de BH Amo o público de BH Vigi ap Blake Amo o público de BH E nasce um fãs de BH Vigi apelinhosa Vamos, né, vamos do pijote Vamos, né, vamos do pijote Vio, vio Vamos, vio Vamos, vio Vivo, vio E aí, tiração ou não? Nossa, pô. Móa tiração, né? Não respeita nada, irmão. Não, vamos que vamos. E aí, bebêzão? O que você tem pra falar público de BH aí? Mano, peço desculpa aí ao povo de BH, entendeu? A gente foi subir, os artistas começou a... A equipe dos outros artistas começou a puxar a bateria, puxando tudo, entendeu? Ligaram os hacks lá, começou a fundir frequência, entrar frequência onde não devia e aconteceu o que aconteceu. Então, a gente pede perdão ao público de BH. Vou falar muito aí, família. Aqui me deixou muito triste mesmo, tá? É nóis. Tô partindo aqui agora. E é isso. Semana que vem tem mais. Fogo, né, tropa? O que vocês acham sobre isso tudo, mano? Deixa aí nos comentários. E outra, mano, se você viu esse vídeo e gostou, não se esquece de deixar o like maroto, se inscrever no canal. Não se esquece também de fazer aquela parada da notificação que eu falei pra vocês. Vai deixar a tropa forte, valeu? Vamos pra cima aí. E muito obrigado pra audiência. É nóis. Tamo no rumo do milhão. E se Deus quiser, esse ano a gente bate. Tchau, tchau.